Boa noite, e aí galera, beleza ou não? Tranquilo? Então, pessoal, por acaso apareceu uma moldagem aqui, eu falei, eu vou dar uma dica pro pessoal aí. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Eu não sei como que é o sistema aí que vocês trabalham, né? Igual aqui, o meu patrão, né? Ele não gosta que quebre o dente de modelo de jeito nenhum, entendeu? Então, nesse caso aqui, ó, a gente pode ver que os dentes é fino, são inferior, os dentes é fino, não sei se dá pra vocês verem direito. Eu já coloquei três aqui, ó. Deixa eu ir mais direito aqui, tá vendo? Não dá pra ver, né? Só que é o seguinte, é profundo, ó. Deixa eu colocar direito aqui. Deixa eu ver. Aí, tô olhando ali na câmera. Ó, deixa eu achar aqui, ó, vou pegar um alfinete. Tá vendo o alfinete? Ó, ó. Só que é profundo, entendeu? Eu falo o tamanho do dente, ele é comprido e é fino. Então, na hora que a gente vazar o gesso, o que que vai acontecer? Você pode ter certeza que vai... Vai quebrar, entendeu? Você não vai conseguir tirar esse aqui. Não tem jeito, não tem como. Eu já fiz três, ó. Você reparou? Então, como que eu faço? Eu venho aqui, certo? Posiciono aqui dentro e dobro aqui, ó. Quer dizer, o alfinete, entendeu? Pessoal, esse aqui é mais pra quem é igual, quem não quer quebrar. Porque nenhum doutor, nenhum doutor gosta que o... Que eu, como fala, que o modelo chega quebrado. Deixa eu arrumar aqui o negócio. Pra eu não ver se você encorra, se você encorra, se você encorra, direitinho. Aí, você posiciona aqui, ó. Né? Aí, você arruma um jeitinho aqui de encaixar. Pode ser com... Com alicate. Tem um alicate aqui. Ó. Entendeu? É só uma dica. Entendeu? Ó. Entendeu? Só uma dica aí pra vocês. Espero que vocês gostem, tá bom? É uma dica, assim, bem... Bem... Bem simples, né? Mas isso... Espero que vocês gostem aí. Entendeu? Deixar essa dica aí pra vocês. Entendeu? E pode fazer. Pode fazer mesmo que vocês vão ver que... Que vocês vão ter um resultado bem legal. É igual eu falei pra você. Eu não sei fazer nada não, mas... Espero que ajude alguém que tem mesmo, né? Às vezes, não quer quebrar. Né? Às vezes, chega uma moldagem. A pessoa faz de tudo pra não quebrar, mas quebra. E, tipo, a gente chega lá com uma cara de pau. Mó dizer, né? Ó, doutor, sinto muito, né? E, às vezes, o doutor perde um tempo lá fazendo essa moldagem. Com certeza. Pra fazer uma moldagem dessa, ele perdeu um tempo. Aí, vem pro laboratório, pisa na bola. Não. Então, não é legal, né? Então, eu vou deixar aí pra vocês. Galera, eu vou deixar sempre... Eu sempre deixo nos meus vídeos as redes sociais que eu tenho. Quem quiser seguir, tem uma página também. O pessoal gosta muito. E aí, galera? Obrigada, tá? Desculpa qualquer coisa aí. Tamo junto, hein? Até o próximo vídeo.